Oh, 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 yeah Quero ver você, tudo que eu quero é você Eu quero ver você entrar de cabeça Eu quero ver, se me quiser De dia, tua menina, de noite, tua mulher Não vai se arrepender Paga pra ver Como se fosse uma torcida vira Eu vou tomar tua vida toda como um livro E se me dar teu amor, do tudo que me pedir Deixa o juízo de lado, o corpo decidir Não vai se arrepender Paga pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Quero você, tudo que eu quero é você Eu quero ver você entrar de cabeça Eu quero ver Se me quiser De dia, tua menina, de noite, tua mulher Não vai não, tô pagando pra ver Não vai não, tô pagando pra ver Paga pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver